Tá, aí eu coloco aqui uma outra provocação, porque as pessoas foram muito enfáticas ali na defesa do Sanepar. Setor perene por setor perene. Vem cá, o setor elétrico não serve, ele também não é perene, não tem o setor de transmissão, de distribuição, de geração. Outras empresas de saneamento, que também tem a lógica aí da água e do esgoto, não servem também. A Copasa não serve, a Sabest não serve, tem que ser a Sanepar que tem um risco regulatório gigantesco. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais adiante. E a outra provocação que eu faço é o seguinte, falo muito do dividendo da Sanepar. O dividendo é um gatilho em termos de rentabilidade em relação aos outros pares do setor. Taesa não tá com o dividendo ali de uns 10%, Transmissão Paulista não tá com o dividendo ali no caso de 10%, a Engie deve pagar aí uns 9% esse ano, a Lupar não vai pagar 10%, mas deve começar a crescer o pagamento de dividendo esse ano, sendo que apresentou uma execução de um pipeline de investimento gigantesco nos últimos 5 anos. A própria Copasa, que também é uma empresa de saneamento e tem toda essa lógica da água, etc. Se ela pagar o dividendo extraordinário, de acordo ali com os guidance de alavancagem, é um dividendo de yield que pode ficar acima de 20%. A gente já abordou isso, tem relatório falando sobre isso na página da Genial Analisa. Então é mais ou menos isso, eu acho que essa ideia, enfim, eu não concordo com ela.